Bom, estamos aqui no nosso terceiro dia de passeio, né? O que nos separamos foi essa peça aqui. Isso aqui é um moinho, ok? E ele seria uma versão grande daquele moinho que a gente tem no Nordeste, que também é de pedra. São duas pedras, né? Uma furada em cima e tem um pauzinho na ela que você vai girando e colocando milho, ou seja, algo que você queira moer. No buraquinho que vai espalhando e vai moendo e vai caindo. Esse é um princípio semelhante, porém, a pedra de cima ela vai ficar interna, passa-se um pau por aqui e coloca nas costas de um jumento. Ou um pedista. E aí coloca o grau que você quiser aqui e vai conduzindo o jumento. Ele vai girando a roda e vai moendo e o que for moendo vai caindo naquele buraco e vai colhendo e tirando. Nas escrituras sagradas, quando fala que Sansão, ele foi cego e foi colocado numa pedra de moinho, era uma versão de faquim maior. Ela era bem maior. E aí tiraram o animal que puxava, que conduzia a pedra para morrer e colocaram o Sansão para estar encurrando. Enquanto ele esteve preso lá, entre os filhos teus. Quem queria registrar isso para a gente? Quem queria registrar isso para a gente? Quem queria registrar isso? Quem quer 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 registrar isso? Quem é o site? Quem quer registrar isso? Quem quer registrar isso?